O Catolicismo em Minas Gerais foi tema de um minicurso durante a Semana da História na Universidade Federal de São João del Rey. Nosso tema foi pensado para trazer aos alunos de São João del Rey uma discussão historiográfica a respeito do catolicismo e uma discussão temática. Então a gente está trazendo alguns autores, professores de história, renomados, com visões sobre o passado, sobre o catolicismo, por vezes divergentes, às vezes convergentes, para a gente estar discutindo essa temática que é tão cara a Minas Gerais. A ideia também é trazer as experiências de pesquisa para a sala de aula, as dificuldades de se pesquisar o tema catolicismo, as dificuldades que o pesquisador tem, a forma como ele deve encarar os documentos, como ele deve propor as discussões que ele deve propor. Então a ideia do minicurso é além de trazer discussão sobre temas e a historiografia, o que se escreve sobre a igreja católica em Minas Gerais. A ideia também é mostrar essas dificuldades de pesquisa. São João del Rey é uma cidade onde a cultura católica tem forte presença, motivo que ressalta a importância de discutir sobre o tema. Essa importância do catolicismo aqui em São João del Rey, a gente está trazendo alguns temas em arte, em imandades, que ainda é muito forte aqui. A cultura que, mesmo olhando para o passado, atualmente é muito presente para muitos dos nossos alunos. Então, trazendo alguns textos para que eles possam começar a pensar o seu futuro dentro do curso, ou se interessar em algumas curiosidades também. Daniela está na reta final da Faculdade de História e viu no minicurso uma oportunidade para agregar conhecimentos sobre o assunto. O minicurso é um momento que eu acho que não são os alunos, mas a comunidade em geral tem que aproveitar, porque é um momento que você fica sabendo de pesquisas diferentes. Até mesmo, no meu caso, eu estou vendo coisas que na minha graduação eu deixei passar. Então, assim, é muito rico. Até mesmo, no meu caso. Tchau, tchau.